O Raymond Ray é um drama familiar de 2022, dirigido pelo colombiano Rodrigo Garcia, que corre por fora na disputa do Oscar 2023, mas ainda é cotado. Aqui o elenco tem uma dupla de protagonistas invejável. Ian McGregor e Ethan Hawke, dois excelentes atores com uma vasta e sensacional carreira, interpretam os meio-irmãos Raymond Ray. Raymond vai até a casa de Ray avisar que o pai deles acaba de falecer. Ambos tem ódio da figura paterna e nenhum dos dois está muito preocupado com a morte dele. Mas o pai pediu para que os filhos fossem ao enterro e Raymond, o filho bonzinho e pacato, acaba por concordar em ir. E para não ir sozinho, pois Raymond não tem um perfil muito dependente, tenta convencer Ray a ir com ele. Ray, mais truculento e de poucas palavras, se faz de linha dura, mas acaba aceitando pela proximidade que os dois tinham na infância. Até porque sofrem dos mesmos traumas de apanhar do pai alcoólatra e isso os aproximaram. A partir daí o filme assume aquele clichê de filmes de viagens e aventuras, na qual os personagens revivem traumas do passado e tem que encará-los. A mulher do pai deles aparece na trama e alguns irmãos também. O destaque do drama familiar está realmente nos dois atores que foram escalados só para vender bilheteria, por serem nomes bem fortes na indústria, mas que trabalham muito bem. O personagem Ray de Ethan é um homem masculino que as mulheres se atraem e ele é todo mulherengo. E com o restante ele é carrancudo. Já Raymond, interpretado por Ian McGregor, é alguém de semblante tranquilo que vive uma vida muito mais tranquila e sem badalações. O filme vai trazer novidades sobre a vida dos irmãos, mas nada novo sobre o front. Nenhuma grande reviravolta há e o filme é um filme mediano. Se juntar isso com a expectativa criada para ver o filme, o desapontamento é ainda maior. O que te deixa de coração confortado é que ver dois atores que ama em cena nunca vai ser de todo ruim. Para quem chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe seu like para que possamos falar de tudo sobre o cinema com vocês.